Today, I know how to live my life And I wanna do what I wish Gonna make the world move along with me É como eu dizia antes aí O sol nasceu pra todos e a lua nasceu pra poucos A lua é só pra quem tem pressão Se você não tem pressão, não adianta botar as caras Que a boca fica escura, amigão É mais uma linda e bela voz da voz feminina internacional Aí é um CDzão exclusivo pra galera da rodagem Galera que bota pressão pras oitavas do Tocantins, Pará e Maranhão Não tem como, não tem como Um DJ pegar esse CD e modificar ele O que que tá o próprio, tá o original narrando aí? Então Tocantins, Pará e Maranhão É isso Tocantins, Pará e Maranhão